Música Quando eu defini, eu já não tinha quase nada Só tudo o que eu sentia pela minha empregada Quando eu defini, eu quase já tinha perdido Um ponto do amor até então desconhecido Tanto mais, se ela for no interior Eu vou atrás, sempre atrás do seu calor Quando eu defini, eu já não tinha quase nada Só tudo o que eu sentia pela minha empregada Quando eu defini, eu quase já tinha perdido Um ponto do amor até então desconhecido Tanto mais, se ela for no interior Eu vou atrás, vou atrás, sempre atrás do seu calor A minha empregada A minha empregada A minha empregada A minha empregada A minha empregada